Rosa pra se ver, pra se admirar Rosa pra crescer, rosa pra brotar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher e despedalar Rosa pra dormir, rosa pra acordar Rosa pra sorrir, rosa pra chorar Rosa pra partir, rosa pra ficar E se ter mais uma rosa mulher É primavera, é a rosa em botão Ai quem me dera, uma rosa no coração Rosa pra se ver, se admirar Rosa pra crescer, rosa pra brotar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher e despedalar Rosa pra dormir, rosa pra acordar Rosa pra sorrir, rosa pra chorar Rosa pra partir, rosa pra ficar E se ter mais uma rosa mulher É primavera, é a rosa em botão Ai quem me dera, uma rosa no coração 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 Obrigado.